Eu sou um Géu de Salão e eu sou o cara que vou desgraçar Então eu vou buscar, esa moreninha d outro caro de vestuar Essa moreninha d outro caro de damamora Essa meiai eu vou buscar, essa moreninha d outro caro de damamora Essa meiai eu vou buscar, essa moreninha d outra caro de你的 namô André Olha um bis represão, vamos lá Vamos lá! Vamos pisar! Tá geladinha? Nó que, Uh! Lembra, Lembra do PVדר Lembra, Leva do PV Lembra, Lembra do PV Lemba, lemba o vermelho Lemba do barro vermelho Lemba do barro vermelho Lemba, lemba, lemba do barro vermelho Lemba, lemba, lemba do barro vermelho Cascavel e acora Lemba, lemba, lemba do barro vermelho Lemba, lemba, lemba do barro vermelho Vamos pisei Vamos pisei Tem que ter couro, não dá, né? Vamos pisei Tem uma legal aqui Eu pisei na pedra A pedra do mar rolou Eu pisei na pedra Eu pisei na pedra do mar rolou O mundo estava com o Santantone direitou O mundo estava com o Santantone direitou Ajuda eu, Santantone Ajuda eu, Santantone O mundo estava com o Santantone direitou Ajuda eu, Santantone Ajuda eu, Santantone Ajuda eu, Santantone Ajuda eu, Santantone Na judaê, na judaê eu canto só Na judaê, na judaê eu canto só Na judaê eu pisei na pé, apedrago o marro 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 O mundo tava torto, com santo Antônio direcou O mundo tava torto, com santo Antônio direcou Na judaê eu canto só 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 Ajudarei, a canção, ajuda ele Ajudarei, a canção, ajuda ele Preco, peco, peco cá, o melhor do corpo é quebrar Preco, peco, peco cá, o melhor do corpo é quebrar Preco, peco, peco cá, o melhor do corpo é quebrar Preco, peco, peco cá, o melhor do corpo é quebrar Preco, peco, peco cá, o melhor do corpo é quebrar De chupar para falar